Olá, eu sou Marcelo Poli e este é o Direto da Bolsa. Depois do tropeço de ontem, o Ibovespa tentava se levantar e mostrava uma alta tímida nesta terça-feira. Na ponta positiva do índice estavam as ações de CSN, que subiam 6%, e de Vale, com alta de 4%. Dois fatores impulsionavam esses papéis hoje. A alta no preço do minério de ferro e indicadores melhores vindos lá da China. Lembrando que a China é o principal cliente da Vale. Do lado das perdas estavam as ações da Croton, que caíam 5% e ampliavam para 15% a desdolarização neste ano, 2015. Aliás, essas quatro, Croton, Estácio, Ser Educacional e Ânima Educação, começaram muito mal o ano na Bovespa. Seguinte, a mudança no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, alterou bastante o cenário para empresas do setor de educação. O FIES é um programa do governo que financia a educação superior de estudantes em instituições que não são gratuitas. O Ministério da Educação disse que daqui pra frente, não basta que o estudante que concluiu o ensino médio se submeta ao Enem para ser elegível ao FIES. A partir de agora, ele precisa tirar uma nota de pelo menos 450 no Enem e não pode tirar zero na redação. O governo também vai demorar mais tempo para repassar às empresas privadas os recursos do FIES. O repasse hoje, atualmente, acontece a cada 30 dias e agora será feito a cada 45 dias. Ou seja, tudo isso deve ter um impacto considerável no caixa das empresas do setor privado de educação. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã.